E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? E então pessoal, mais um vídeo sobre moedas estrangeiras Dessa vez vamos falar sobre moeda de ouro Mas não é qualquer ouro pessoal, é ouro nórdico E já vamos falar sobre isso Antes de quem puder deixar aquele like no canal Agradeço de coração Lembrando que tem bastante vídeo pessoal de moedas estrangeiras Moedas nacionais, enfim, tem uma infinidade de vídeos aí pra vocês Tem mais de 1.100 vídeos já no canal Fico feliz de poder dizer que todos esses vídeos tem valores reais Valores verdadeiros Moedas brasileiras e sempre olhando valores em catálogo pra trazer pra vocês Moedas estrangeiras sempre fazendo uma boa pesquisa de mercado Pra trazer o valor ali o mais próximo possível da realidade, tá pessoal? O foco do canal então é ajudar ali A trazer informações boas, informações verdadeiras Tais como sobre o ouro nórdico aqui Deixa eu até escrever ouro nórdico aqui Que a gente vai dar uma olhadinha sobre esse ouro aí Que com certeza você pode ter moedas de ouro nórdico na sua casa Então o ouro nórdico é a liga usada nas moedas 10, 20 e 50 centimos de euro Deixa eu dar um pulinho pra cá que antes tem uma coisa boa pra gente conversar sobre isso A primeira moeda ali de ouro nórdico foi essa moeda de 10 coroas Em 1991 então foi fabricada a primeira moeda em ouro nórdico Até salvei mais uma parte aqui pra gente ler também Que tá mais bonita a moeda 10 coroa então tá pessoal E a partir disso então Começaram a fabricar moedas de euro aqui Só os euro cento então 10, 20 e 50 centimos de euro Que seria os 10, 20 e 50 euro centos ali tá gente Essas moedinhas aqui ó 10, 20 e 50 tá Elas são feitas em ouro nórdico O ouro nórdico é usado com frequência a produção de moedas de recordação Uma vez que é muito resistente ao embaciamento E não apresenta descoloração ao longo do tempo Pessoal também já adaptou pra fazer aliança né gente Então bastante gente está aderindo aí pra fazer aliança também Deixa eu mostrar a composição pra vocês Depois a gente volta ali A composição é 89% cobre 5% de alumínio 5% de zinco E 1% de estanho Então ela dá essa coloração muito próxima do ouro ali Se parece muito com moeda de ouro mesmo tá Até antes de escolher ali ó A real A casa da moeda da Suécia Escolheu o ouro nórdico Pois ela cumpria a um monte de requisitos ali tá Tinha que ter aparência Deveria ser dourada e resistente a corrosão Sem desbotamento com o tempo Que é importante né Ela não acaba não desbotando com o tempo O material deve ser dúctil Para facilitar o processo da cunhagem Então o material deveria ser durável Resistente para uso prolongado e manuseio contínuo Como o euro é uma moeda já fixa né gente Pro euro ser desmonetizado Somente é uma moeda virtual Algum dia talvez tire o euro Tantos euros de circulação Senão a gente vai chegar no ano de 3 mil e vai estar circulando o que? Ainda euro Assim como as moedas ali De centavos né A gente pega Onicente ali Cabeça Onicente Onicente Cabeça De índias Já são lá Velhos pra caramba E as moedinhas estão bonitas Não são de ouro nórdico Mas é só pra gente usar uma comparação Tá gente Onde cento então São moedas lá de Mil oitocentos e pouco Que ainda estão circulando E provavelmente Vão continuar ainda por um bom tempo Que o dólar também é outra moeda Que vai muito tempo né gente Não existe nada Não existe possibilidade Nem nosso real Teve tantas transições O dólar vai continuar sendo dólar Até que Eu acredito que com o passar dos anos Aí muitos anos Uma moeda virtual vai acabar dominando né gente Ou Até mesmo O fato de poder fazer transações Assim como a gente faz hoje já Eu trabalho com Vendo de moedas Trabalho com rifinha de moedas Entre outros fatores Então o pessoal paga tudo por picos né gente Ninguém Vai lá Manuseia dinheiro pra me trazer aqui em mãos Até porque eu vendo pro Brasil todo né gente Mas voltando aqui então Deixa eu ver onde a gente estava Uma dela deve ser durável e resistente Então gente Eu vou deixar aqui na descrição Pra vocês lerem Moedas de ouro nórdico Então gente É bom de vocês verem É interessante Vale a pena tá Então Moedas de ouro nórdico Então são essas 10, 20 e 50 centos aqui Que foi aderido Pra fazer ali As pecinhas ficaram bonitas A boa de ser na coleção Tem um vídeo no canal Agora Hora sobre uma Agora modo de dizer Faz poucos dias que a gente fez Ó Tem sobre 10 ouro cento aqui ó Vídeozinho ficou bom Dá pra você dar uma olhadinha ali Ficou bem interessante mesmo Tá Mais dúvidas aí Deixa nos comentários Que a gente pode tá trazendo Tirando o restante das dúvidas Se sobrou Sobre Dúvidas sobre moedas de ouro nórdico Então Se abrir aqui imagens Já tem bastante ligas aqui Que o pessoal usa até pra fazer Acho que é aliança Né gente Acho que é pra isso Sem contar as moedinhas Então Feita em ouro nórdico Ali Que ficam Linda 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 Né gente Bem parecida com ouro mesmo Acho que talvez Vocês já viram Essas moedas aqui E se não viram Vão ver com certeza Algum evento numismático São moedas bem acessíveis Ali pra quem quiser Ter uma na coleção Ah eu quero ter Olha só que linda Ficou a aliança de ouro nórdico Pelo menos tá escrito que é Vamos até lá ver Ah Não sumiu Aqui ó Acho que era essa Enfim Tinha um material ali Que é duradouro Segundo as estimativas Ali ele não Não pretende Não muda de cor Né Até tinha um lugar Que eu tava lendo antes A gente comentava Sobre o fato de não deixar Ah Pera aí Aqui ó Um comparativo com a moeda De vinte e cinco centavos Também ó Olha a diferença aqui ó Que essa nossa aqui então Ah Tem mais cobre ali Tá gente Ah Vinte e cinco centavos Tem aqui ó São tipos de bronze Conhecido como bronze fósforo Oitenta e oito por cento de cobre Doze por cento de estanho Já o ouro nórdico Ele tem oitenta e nove de cobre E aí então Pra ficar mais claro O alumínio é um metal branco Ah Então colocaram Alumínio Branco não né Você sabe que cor é alumínio É só olhar a panela Da tua mãe aí ó Ah Então é só olhar as panelas aí Que você sabe que cor é alumínio Cinco então Você sabe como é também E o estanho é aquele material ali Que quem gosta de pescar É um material que fazem a chumbada É um material cinza tá Isso estão usado para a composição do ouro nórdico Eu li alguma coisa aqui ó Igualmente é um material antialérgico também tá gente Aqui eu li também que ele comenta aqui ó Que não esverdeia a mão Que não deixa não fica esverdeado Depois com o tempo Sabe que moedas Dependendo da moeda Fica mais a mão Fica esverdeada né Então gente Isso aí né Vamos senão aqui um pouco O vídeo tá lá em 15 minutos A gente tá aqui conversando Sobre ouro nórdico ainda Mas realmente Ela é bonita Vamos pegar uma moeda de ouro Moeda de ouro Nossa o tamanho dessa Então gente olha aqui ó Pegar uma circulada né Essa imagem tá uma coisa boa mesmo Mas enfim gente é bem parecida Olha aqui ó Que abriu uma ó São moedas bem parecidas Então a coloração Claro que não dá pra confundir né gente Mas a aparência A aparência delas São muito similares Então tá gente Beleza Vamos encerrar por aqui Moedas de ouro nórdico Então aí pra vocês Darem uma olhadinha Pra vocês entenderem Quem não sabia Um pouco de composição ali Então elas são Em ouro nórdico Beleza Por hoje era só galera Um grande abraço E até a próxima Tchau